Então, moçada, o que a Rose vai inventar hoje? Não sabe? Ela vai pegar uma base dentro desse treco aí, ó. Um pote. Qualquer coisa, vamos ver o que vai ser. O que vai dar disso, não é bem? Massa bem dura. Muito. Uma de orelha, duas de cimento e duas de argamassa, né, as medidas. E aí, o que ela vai inventar hoje? Então, vamos lá ver um saco. Nossa, essa manzinha fica ótima. Sim, tem que ficar bem seca, né? Uma pessoa. Oi. Isso vai ficar muito bom. Sim, mãe. Oi. Tchau, tchau. 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 Obrigado.